E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, um vídeo diferente desta vez Estamos aqui pra jogar um jogo estilo CSGO, tá? Dá pra jogar online e lembrando, é de graça rapaziada O melhor de tudo, porque esse jogo é de graça Você pode jogar aqui... Tem Nertangles na Faceit cara, que legal mano Beleza rapaziada É um jogo basicamente guys, online, certo? Eu vou jogar aqui pela primeira vez Vamos fazer alguns testes aqui pra ver se o jogo é bom Se vocês estiverem gostando do vídeo, é muito importante que você deixe o like Pra estar ajudando o canal de CSGO E vamos testar esse jogo aí, esse game aí Acredito eu que vai ser um jogo bom Olha, o jogo é muito leve, tá? Como vocês podem ver Tem faquinha também, olha pra você ver mano, que jogo sensacional velho Pelo amor de Deus mano E tipo, tô gravando aqui em 60 FPS ou mais Olha aí, tem faquinha, não sei se tem skins Mas tem granada, ó, tá vendo? Ataque aéreo, entendi Tem arminhas aqui Mano, o jogo é bom rapaziada Parcialmente parece que é bom Falando pra me consertar o EG alguma coisa, né? Mandando vir pra cá e consertar o negócio aqui Será que os caras podem me matar isso, mano? Isso aqui demora mais pra consertar Tá, agora eu tenho que fazer a escolta, mano Ah, peraí, é só eu que tô Só eu que tô jogando esse jogo maravilhoso, mano Papo 10 Beleza, rapaziada Aqui, já entendi, já que é desarme, mano Nós aqui que joga CS, nós já sabemos mais ou menos como é que funciona esse tipo de jogo Ó, tem um inimigo aqui Matei Ó, tem outro ali Matei Caraca, matei dois caras aqui já, mano Dá pra pôr munição Matei Se eu desarmar o que que dá, mano? Ah, não, eu não entendi, velho Eu não entendi Mas eu entendi Eu entendi mais ou menos, mano Desarma o trem aqui, pô Ah, aí não dá, mano Eu não tô conseguindo desarmar o trem sozinho, velho Tem gente Tem que ter um cara pra desarmar aqui, velho Pior que tá quase desarmando, mano Olha lá Boa Tá bem miado aquele cara ali Que isso, mano Olha os caras aqui Nossa, os caras estão batendo nas costas, mano Da hora, da hora, da hora, da hora, da hora É defender, rapaziada Vamos defender isso aqui, velho Nossa, eu fui engolido aqui, mano Tem como mudar de classe de armas, velho? Boa Ganhamos? Boa, boa, rapaziada Que doideira, mano Que jogo foda, velho Dá pra se divertir bastante, rapaziada Bom, galera Joguei uma partida aqui E deu pra entender mais ou menos como é que funciona, certo? É basicamente o seguinte É conquista, entendeu? É conquista Você precisa defender um lado Nós vencemos, claro Eu joguei um pouquinho mal porque eu entrei no finalzinho Mas vamos jogar mais uma partida aqui do zero, entendeu? Vamos pegar aqui e mostrar pra vocês direitinho como é que funciona Vambora, rapaziada Vamos lá Vamos tentar jogar aqui Ah, eu iniciei com o mesmo negócio O que que... Como é que funciona isso aqui? A gente tem que defender Basicamente O nosso comboio, entendeu? A gente vai fazer uma escolta, ó São várias pessoas online jogando O jogo é leve, rapaziada O jogo vai rodar no seu PC aí Que tem dois de RAM pelo jeito E tranquilo O que a gente precisa fazer é consertar aqui, ó Ó o cara aqui Já é inimigo aqui, já, ó Já é inimigo aqui, já, ó Querendo pegar posição E o que que a gente vai fazer, rapaziada? Consertar Eu vou dar cover pros caras aqui Ó o cara ali, é inimigo meu, mano Vou dar uma força pro mano aqui Dá pra você salvar os caras, ó Boa Já ajudei o mano aqui já Mas tem que fazer o nosso carro funcionar Tem um carro... Tem um cara lá na frente, mano Agora como é que tem mina, velho? Boa Agora a gente tem que basicamente defender, rapaziada Defender o carro até ele chegar no certo ponto de combate Deixa eu ver Vamos rompendo O bom que os caras estão escolhendo ficar vivo Ai, 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 ai Volta, volta Vou subir aqui pra cá Vou montar Olha, mano Tem arma montada Isso é mapa novo, velho Olha lá os caras ali Caraca, que da hora, mano Que da hora, velho Nossa, agora eu fui deitado Eu posso entrar na próxima ronda Quando eu morro assim Ou os caras podem me levantar, entendeu? Mas eu particularmente prefiro Ah, se eles me levantarem, ok Vou escoltar um negócio melhor aqui, velho Boa, matei mais um Vambora, vambora Vamos buscar isso aí Ai, morri, mano Eu quero estar lá do outro lado, velho Vai morrer, não sei de onde, velho Ah, agora que eu vi, rapaziada Tem vários personagens que você pode jogar, tá ligado? Ó, agora eu já mudei de personagem aqui Eu posso escolher outras coisas Vou testar vários personagens Boa, finalizei um Acho que deu pra finalizar o outro Ah, nossa, mano Faltou muito pouco pra matar ela, velho Faltou um pouquinho só pra matar ela, velho Gostei desse personagem, velho Talvez pode ser meu personagem preferido, né Do jogo A gente pode testar o outro também A gente pode testar o outro também Boa. Caraca, fomos bem, fomos bem. Você tá doido? Depois de muito tempo jogando, fomos bem. Mas perdeu, pô. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o like, inscreva-se no canal. Espero que vocês... Próximo vídeo. Joguem aí o jogo aí de graça, tá? Muito bom. Gostei. E recomendo bastante pra vocês. Tamo junto, rapaziada. Valeu, falou e fui.